O Senhor me trouxe aqui para trazer uma grande resposta para a tua vida, para te dizer tão somente. Ele está entrando dentro da tua família e colocando algo que está fora do lugar, no devido lugar. É isso que você ouviu. Deus está colocando algo fora do lugar. É, você não consegue consertar, você não consegue colocar no eixo, mas você não consegue, mas Deus ele consegue. E Deus me trouxe, com toda certeza eu tenho isso aqui, para te dizer, vou colocar no lugar, vou pôr na ordem aquilo que tu não pode fazer. O Senhor está dizendo assim, tem te causado preocupações, tirado teu sono, porque tu quer ver as coisas organizadas. E isso é natural, mas o Senhor está dizendo, acalma teu ânimo, acalma teu coração, porque eu estou entrando para causar aquela reviravolta neste teu caso. Descansa.